Criado no Japão, ele conquistou o mundo Crianças e adultos Eu tenho que manter as coisas em nó E na Pluto TV Anime Você vai rir, torcer e se divertir com os grandes personagens do anime Eu esperava que talvez um dia isso viesse a interessar você Agora eu entendo porquê Ah, legal! Tá tudo bem Pluto TV Anime Grátis na Pluto TV Tchau!